Meu nome é Natalia Kreuzer e eu tô aqui no Almo Séries pra falar de uma série que eu tenho certeza que você já viu, reassistiu, maratonou Eu inclusive tô assistindo de novo Você reconhece esses nomes? Rachel Ross, Monica Chandler, Joey e Phoebe Eles são mais que amigos, eles são friends E é por isso que hoje eu vou trazer algumas curiosidades pra vocês Então vamos começar com uma curiosidade bem picante E os amigos se beijaram entre as temporadas Menos a Phoebe e a Monica Na última temporada os amigos estavam recebendo um milhão de dólares cada Cara, me dá um milhão que eu resolva minha vida, ainda mais os dólares Nossa, eu vou embora O personagem Gunter da cafeteria, ele participou de 131 episódios No total de 238 que a série teve A gente ama ele e a gente adorava o paixonista que ele tinha pela Rachel Secreta Apesar de todo mundo saber A atriz que interpretava a Phoebe tinha medo do pato do Joey e do Chandler Eu também ficaria comendo de fato, que a gente nunca sabe Mas quem não se apaixonou pelo pato e pelo chicken? Joey era o único personagem que não se casou durante a série Se eu encontrasse o Joey por aí, eu com certeza iria falar Último episódio de Friends foi considerado o episódio mais assistido da TV americana na época Quem não se emocionou quando os amigos entregaram a chave? Eu chorei junto Cara, eu amo Friends, eu amo séries E se você ama também, já aproveita e se inscreve aí no canal E clica no sininho pra receber notificação Que eu vou continuar trazendo mais curiosidades pra vocês